Hey, what's up guys? E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu tinha muitas coisas pra estar fazendo como arrumando essa zona do meu quarto Mas... Eu estou um pouco doente, pra variar A gripe chegou e não quer me deixar de jeito nenhum E aí assim, né, eu sei que eu disse que eu ia... Eu disse... Eu disse que eu ia voltar com vídeos de gaming Tenho jogos pra jogar, o pessoal tá comentando aí no canal Inclusive um é de terror Eu estou pensando muito se eu vou gravar isso Porque eu sou cagona pra caralho Mas pelo bem do canal, eu acho que eu vou gravar Mas ainda não tive as bolas pra fazer isso Até porque eu não tenho bolas Mas... E assim, além do fato de eu estar doente Eu não consegui gravar nada Porque uma maldição caiu sobre mim Sim, uma maldição Falar uma coisa, existe um grupo chamado Bangtan Sonnyodan Que debutou em 2013 Na época eu estava, tipo, louca da vida Com BAP e VIX e New East e EXO E os caralha 4 Eu falei, não posso cair por mais nenhum grupo Então... Eu me mantive muito longe deles O que é bem difícil, já que a maioria dos meus amigos kpopers no Facebook adoram eles Então toda hora tem coisa deles vindo Eu falei, não, não vou Eu só sabia o nome de um garoto, na verdade dois deles Que é o Jimin e o Rapmonk Sei lá Rapmonk na verdade é Namjoon Até eu sei, até o nome verdadeiro da criatura Mas assim, tinha parado aí Mas, ultimamente, as pessoas no meu Facebook começaram a postar Na verdade, compartilhar Tem um canal, página, sei lá o que é chamado What the fuck Bangtan Bangtan Que eles pegam vídeos dos meninos e dublam em cima com uma voz muito engraçada E eu, cara, eu enrolo de rio com aqueles vídeos Eu assisto milhares de vezes E eu falei, é, só vou assistir porque é engraçado Mas aí, tipo, chegou um ponto em que eu comecei a acreditar que a voz dos meninos era aquela E, obviamente, não é Fingir que esqueceu o aniversário de namoro com o Jimin Cacete Tô culpado E eu falei, não, agora eu quero saber como é a voz de verdade deles E aí, eu comecei a assistir os vídeos de verdade deles, sabe Sem serem dublados pelo What the fuck Bangtan E aí, acabou que eu comecei a assistir a participação deles no Mickey Idol E fudendo a minha vida Porque eles são muito engraçados E são muito fofos E dá vontade de esmargar todos Porque eles são Inclusive, um dos guris Que eu já sei o nome, é o Jin Ele me lembra muito o Minion do New East Então, tipo Eu comecei a assistir os vídeos deles E eu comecei a ver os vídeos E aí tem a porcaria daquela música do Pilar Que é a coreografia mais foda de todos os tempos E eu não consigo parar de assistir E aí, caiu Numa música Que eu não deveria nunca ter escutado a minha vida Porque agora eu tô até sonhando com essa porcaria Chamada Bora Fly Eu não queria, não queria começar a gostar de mais nenhum grupo Porque, cara, de verdade Eu vou mostrar um negócio pra vocês No momento eu estou numa posição muito perigosa Estou em cima da minha cadeira que roda mais pulsa Olha só Isso aqui é a parte de cima do meu guarda-roupa Esse tudo aqui é CD, tá? CD, ó Exo, tem Vix ali Aí tem mais Exo Aí tem o... Isso aqui é o pôster do... 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 Do Cian Blue Que eu não tive coragem de abrir ainda Tem mais Exo Aqui eu acho que tem É... É... E tem mais aqui em cima Mais um monte de coisa Que é tudo B.A.P. E Newish Aí tem minha varinha mágica da Remyone Tipo assim Olha só o tanto de dinheiro que eu já gastei com esses K-Pop da vida Isso porque ainda tem coisa bem... Não sei se eu vou conseguir enxergar Ali no cantinho, ó Tem um DVD do B.A.P. Eu consigo dar zoom aqui? Taram Então assim Meus amigos Como é que eu desço daqui? K-Pop já fez eu gastar muito dinheiro na minha vida E agora que eu tô realmente trabalhando de verdade Ganhando meu próprio dinheiro Pagando por tudo Caramba, eu cuspi Pagando por tudo que eu quero Porque antes a minha mãe dava uma patrocinada Assim, né? Porque... Ela me ama Mas aí Eu comecei a sentir o peso E agora com o dólar do preço que tá Cara, não dá mais pra ficar gastando E daí eu quero com o troço desse E aí Agora tem tipo Dez E aí eu comecei a escutar a música Butterfly Que é muito foda E é linda E eu já aprendi a tocar lá no violão, caralho Então eu vou fazer um cover dessa música muito logo Só que primeiro eu tenho que aprender a fazer os raps Pois é, eu só dei um pequeno Na verdade foi uma enorme introdução Pra explicar pra vocês Por que que eu não trouxe nenhum vídeo de gaming Por que K-Pop tá arruinando minha vida Mas eu amo ele Tá, eu não me considero uma army, tá? Por favor Antes de começar a me chamar de poser os caralha Não, não sou ainda Mas eu admiro muito o trabalho dos meninos Adoro as coreografias E aquela coisinha chamada de um cunha coisa mais fofa do mundo Que droga Mais um ali na lista Pra foder com a minha vida Non, não 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 é Não, não não é Ah, não é O que é isso? O que é isso? Tem que respirar Agora tem que abrir a parte do J-Hope O que ele fala aqui? Deixa eu ver a letra Nossa, pera aí É porque é muito grande Que eu tiro Nossa, pera aí 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 öyleá private k em quer Não caro возможно para mas tem NEME ACHIC NO WIA BU SOJO É assim, ó Dada-dada-dada Nae mamo ne achi que... Espera aí Nae mamo Saio chong-supuru kajimara jo NEME MAME ACHIC NO WIA BU SOJO JOKA Que... Caraca, é muito rápido! Nae hattkyo nekapskayo chong-supuru kajimara jo NEME ACHIC NO WIA BU SOJO JOKA 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 CAGA! NEME ACHIC NO WIA BU SOJO JOKA 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 NEME ACHIC NO WIA BU SOJO JOKA CA MAGEN NOLA HULLO NOLA HULLO? Olha quase! Oh, que vai ser dessa? Eu acho que não tem uma nossa fé. Ela é para mim para você, que você tem a sua vida. Eu peguei pra você só pra você. E você se prende o meu coração. A gente não tira que eu olho. Eu peguei pra você. Eu peguei pra você. Eu não sei que ele falasse. Eu não sei que ele falasse. É tão free for you, baby. Conseguiu o rap. Agora, colocar isso junto com o violão. Nossa, errei tudo.